Quem é essa garota que levou a minha paz? Quem é essa garota que me fez querer mais? Ela me deu a melhor noite da minha vida Agora é que complica O que aconteceu com aquele cara que não ia se apegar E que pegava toda só queria farbear Mas com você a vibe foi bem diferente Eu tô gamado, eu tô doente De balada em balada eu tô tentando te encontrar Mas só encontro aquelas que não conseguiram me amarrar Meu Deus do céu por onde anda essa bandida Eu quero ela na minha vida O pegador ou o garanhão hoje tá na depressão Por causa dessa garota que roubou seu coração Será que essa é a mulher da minha vida Ou é apenas recaída Quem é essa garota que levou a minha paz? Quem é essa garota que me fez querer mais? Ela me deu a melhor noite da minha vida Agora é que complica O que aconteceu com aquele cara que não ia se apegar E que pegava toda só queria farbear Mas com você a vibe foi bem diferente Eu tô gamado, eu tô doente De balada em balada eu tô tentando te encontrar Mas só encontro aquelas que não conseguiram me amarrar Meu Deus do céu por onde anda essa bandida Eu quero ela na minha vida O pegador ou o garanhão hoje tá na depressão Por causa dessa garota que roubou seu coração Será que essa é a mulher da minha vida? Ou é apenas recaída? Eu quero ela na minha vida